Olá pessoal, eu vim trazer uma notícia maravilhosa para todos os fãs de Biel e Thaís, pois é pessoal, os dois estão grávidos, Thaís postou nas suas redes sociais o seu teste positivo e a ultrassom, e lógico que eu vim aqui trazer para vocês que eu sei que vocês amam, Thaís também postou nas suas redes sociais falando sobre a sua gravidez, a sua alegria desse momento tão especial. Thaís fez um post na sua rede social falando, eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção, em meio a tantas especulações e afirmações de terceiro, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse, eu mesma viria falar com vocês, porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem, e eu vou deixar aqui para vocês o texto que a Thaís colocou. Que esse bebê venha com muita saúde e seja muito abençoado, não é mesmo pessoal? Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal.